Olá minha galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora é que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Primeiramente gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no meu canal, dessem um like, tá bom? Compartilhem com seus amigos, nos seus grupos, Facebook, WhatsApp, onde vocês quiserem. Gente, hoje eu queria começar mostrando pra vocês algumas coisas que chegaram pra mim. Que primeiro foi esse catacepam aqui, que eu não sei a identificação dele. Foi presente do meu grande professor e mestre, Francisco Deusvando, do Deusvando Orquídeas. Mandou esse catacepam com a notificação. Mandou essa catleia bifolhada aqui, que eu também não sei a identificação. Gente, aconteceu uma coisa muito triste, né? É claro, vocês estão vendo ela assim feia, ela não tava assim, tá? Aconteceu que os correios ficaram quase que um mês que essas plantas represadas, a planta veio para a minha cidade e voltou e não me avisaram. Quando eu fui saber, tava em Salvador, porque eles tinham mandado pra uma cidade vizinha e não podia vir pra minha cidade e foi uma confusão. A planta chegou totalmente debilitada. Os únicos dois bulbos que ainda tem mais verde é esse, que ainda secou até a metade. Esse que ainda tá folhado. Veio de dar dó. O tanto de folhas que tinha caído dela. E na hora que eu abri, eu fiquei assim, falei, meu Deus, vou tentar salvar. Já aconteceu de eu salvar, vou até mostrar um resultado pra vocês de uma que eu salvei apenas de uma folha. Pera aí, deixa eu romper o vídeo, quase no final do vídeo, vocês não desliguem não que vocês vão ver. Queria mostrar pra vocês também uma mimosinha e falar um pouco sobre ela, né? Sobre a Miochantus. Olha, a minha já está acabando floração. Veja aqui, olha que coisinha mais cuticute. Está acabando a floração, mas ainda tem uma com flor aberta. Deixa eu ver se eu consigo levantar pra mostrar pra vocês. Estão conseguindo, sei lá que está conseguindo focar. É muito pequenininha, gente. Tem que ser com muito cuidadinho. Olha que labelo. Ela treme o labelo quando bate o vento. É uma fofurica. Deixa eu ver se eu consigo. Muito bonitinha, né? Ainda tem alguns botões pra abrir, as outras já caíram. Olha as brotações dessa planta. Isso aqui tudo são brotos novos, ó. Até embaixo. Olha o outro lado, cheio de ponta de folhas novas, de brotos que vão vir. Raízes novas. Olha. Pra todo lado estão andando raízes. Está na hora de trocar já o adubo dela, né? Porque o adubo dela já está ficando ruimzinho. Entendeu? Micro-orquídea em geral. Micro-orquídea. Observe que essa micro-orquídea aqui, essa mioxante, ela está nesse tronco. Mas notem que tem uma bucha de esfagno. Ela está sobre uma buchinha de esfagno. Está muito saudável. Planta muito bonitinha. Olha as folhas. Muito saudável. As micro-orquídeas, gente, vocês têm que ter uma noção. Micro-orquídea. Sombra e água fresca. Tá bom? Se botar no sol, você mata a sua micro-orquídea. Então você deixa ela na sombra. Rega pelo menos duas vezes ao dia, se estiver em tronquinho e em vaso. Rega uma vez ou duas vezes. De duas em duas vezes na semana. Ou três. Quando você vê que o substrato está secando, você molha. Tá bom? Não espera a micro-orquídea. Principalmente essas micro-orquídeas de folhas mais finas. Mas, no caso das masdevalhas mesmo, a natalis, masdevalha, no caso até da mioxantes, quando as folhas gôngora, quando começa a faltar muita água, que ela começa a desidratar. No caso da gôngora, a gôngora já não é uma micro-orquídea. Acontece de quê? Ela usa, como não tem bulbos firmes, porque são folhas, são finas, acaba caindo as folhas. Então vocês tomem cuidado contra isso. Queria falar um pouco para vocês também sobre a catleia bicolor. planta folheada, bifoliada, no caso, da família das caneludas. A minha já está brotando, porque agora é período de brotação. Acredito que ela não vai florescer, porque ela ainda está em adaptação. Broto já está querendo mostrar a ponta da folha. Então, acredito que, porque faltou adubo, eu ainda não tinha acesso a usar adubos e eu não estava adubando elas com frequência. Agora que eu estou tendo adubo de todo tipo, sem contar que o Francisco também me mandou meio quilo de rimitsu. Muito obrigado, viu, mestre? Muito feliz mesmo. Já apliquei em todas, o orquidário todinho está com rimitsu. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer de filezinha ali. A catleia bicolor, gente, é uma planta bifoliada, assim como as caneludas, no grupo inclui. Deixa eu ver, tigrina, bicolor em geral, normal. Ametistoglossa. Agora, no caso da ametistoglossa, eu queria até mostrar para vocês uma coisa que aconteceu aqui. A minha já brotou após a floração. Aqui foi a floração. Olha o tamanho que esse broto já está. Não enraizou ainda. E está vindo com espata floral. Olha. Ele não dá para mostrar porque a folha ainda está abrindo. Ela está com espada dentro. Sem que a espata abrir, eu vou mostrar para vocês. Então, gente, catleias bifoliadas, tá bom? Sol. Pode deixar... Elas adoram luminosidade. Precisam de luminosidade. Sem luminosidade, catleias do grupo das bifoliadas não florexam, tá bom? Igual no caso da ametistoglossa, bicolor. Eu ponho a bicolor aqui porque eu queria mostrar para vocês. Mas ela fica mais na parte ali, onde pega a claridade todinha da manhã no orquidário. Conforme o sol vai subindo, ainda pega a claridade. E depois que passa do muro para lá, é que já não pega. E, sei lá, após 4 horas, 5 horas da tarde. Igual agora, nesse horário, ainda tem soldo ali para ali. Ainda vocês vejam que no fundo ali ainda tem, olha lá, dendróbio, mousme, tudo pegando claridade ainda. Ainda quero mostrar para vocês também, tá? O meu dendróbio, que ainda está florido. Olha que coisa mais gostosa, gente. Ai, eu amo perfume, sinceramente. Olha. Que labelo mais fantástico. Olha para vocês verem. Olha, é uma delícia mesmo. Então, gente. Como eu estava falando para vocês, o ciclo da catleia bicolor é geralmente... Olha, a floração acontece no verão. A partir do final de primavera, verão, é a época que a catleia bicolor está fazendo floração. Isso pode ocorrer até o final do verão, que é lá para abril e em diante. Ainda tem até abril, ainda tem catleia bicolor fazendo floração. O engraçado dessa planta é que ela enraiza antes da floração. Então, tipo assim, o broto está subindo, aí ele vai abrir a espata, ele já está enraizado. Tá bom? Então, sempre a melhor época para replantar a catleia bicolor é quando ela está brotando. Emitiu a brotação, é hora de fazer o replante. Era para mim ter feito isso com a minha, não fiz. Agora é esperar para ver o vácuo tecer, só Deus sabe. E depois eu vou fazer o replante dela no próximo ano. Ou então, no que no caso seria o próximo broto. Eu vou esperar esse broto desenvolver, no próximo eu vou fazer o replante dela. Tá bom? Planta muito bonita, sou apaixonado por catleia bicolor. Tem várias variações. E queria mostrar para vocês também como estão as brotações das catleias em geral. Tá bom? Olha, essa daqui, como ela deu essa DLC Xian? Ela deu duas frentes. Ela era uma frente só, ela bifurcou duas frentes e já está super enraizando as duas frentes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha lá, começando a pontar. Esse broto aqui foi logo quando ela chegou, se adaptou, não cresceu a nível do outro. Mas ficou muito grande. Essa aqui começou a desenvolver agora. Tá muito bonito também. Acredito que não vai vir espata. Fala que é pré-adulta, mas para mim ainda vai demorar uns dois anos para essa planta florescer. E eu não tenho pressa também, não tenho pressa de morrer, então eu vou ver ela florida. Olha essa aqui. Essa Steppen Oliver. Olha o tamanho desse broto. Perfeito esse broto. Esse broto provavelmente vai ser enorme. E consequentemente eu acredito que o próximo ele já possa vir em floração. Não tenho certeza, mas pelo tamanho desse broto que já está vindo agora, o próximo provavelmente vai vir bem maior. Queria mostrar para vocês também. Acredito que seja uma lélia. Ganhei ela. Me parece muito que um vegetal assim... É um vegetal de uma lélia. Agora eu não sei do que se trata. Veja que o broto que está vindo agora é enorme. Ele seguiu no rumo do tronco subindo e ele já está mais ou menos aqui. E ele é novo. É um broto que começou a sair há pouco tempo. A planta está muito bem enraizada. A pessoa que me deu disse que a dela nunca floresceu lá. Deixa a minha em muita luminosidade. Praticamente junto com as bifolhadas. Porque às vezes no canto dele, como era uma cidade mais úmida a cidade dele, pode ter acontecido não ter florido porque ficava em um lugar sombreado. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá bom? Não se esqueça de escrever, de curtir. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.